Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom meus amores, hoje eu trago pra vocês aqui mais um vídeo de dicas caseiras de coisas naturais que você tem dentro de casa. Hoje eu venho trazer o que? O tomate! Vocês sabem qual que é os benefícios do tomate pra sua pele? Ele existe em vários benefícios e você pode estar usando o tomate como uma ótima máscara facial pra estar removendo muita coisa da sua pele. Você sabia disso? Então, esse fruto aqui que nós utilizamos todos os dias na nossa salada, ela pode estar eliminando as suas espinhas fácil, gente. Tipo, em um dia, no outro dia, as suas espinhas vão estar secas, tá? E você pode estar prevenindo também o aparecimento das espinhas utilizando uma máscara facial de tomate. A dica de hoje eu vou mostrar pra vocês que vocês podem estar usando o tomate pra também ser um antioxidante na sua pele. Por quê, gente? O tomate, além dele ser um antioxidante... Meus amores, pra vocês que não sabem, o tomate ele regenera a camada da nossa pele, tá? Mas essa camada aqui, ó, de fora, não é a de dentro. O tomate, ele regenera a nossa pele. Então, além dele regenerar a nossa pele, ele é um ótimo anti-ruga. E você pode estar usando todos os dias máscaras faciais na sua pele ou até mesmo aplicando o tomate na sua pele, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço quando me dá espinhas. No caso aqui, ó, eu estou com algumas espinhas internas, tá, gente? Mas isso aqui é consequência de muito chocolate, muito estresse. Ultimamente, essa semana, minha semana está muito corrida. Então, assim, não tem pele de ninguém que aguente mesmo tanta... Muito, assim, um dia muito agitado, né? E eu, quando eu fico assim muito agitada, eu quero comer chocolate, juro. E, ó, você vai aplicando com... Já tem dois dias que eu estou aplicando aqui nessa região aqui, ó. E já melhorou bastante, tá? As minhas espinhas internas que aparecem por aqui. É tanto que essa daqui, que é a maior, ó, ela já não está doendo. Eu posso apertar assim, eu já não sinto. Pelo contrário, eu sinto que ela já está secando por dentro. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? É... o uso da máscara do tomate na minha pele. Voltei e aqui está o tomate que eu vou utilizar. Eu cortei o tomate, retirei a metade dele e tirei toda aquela semente. Do tomate com o garfo, tá? Então, você corta. Não pega um tomate muito maduro pra ele não ficar muito líquido. E eu fiz aqui, ó, uma mistura bem amassada. Você amassa bem o garfo e ele vai ficar essa papinha aqui. Por que que é importante usar a máscara de tomate na sua pele? Se você quiser usar todos os dias, pode. O tomate, ele também já contém a vitamina C. E eu vou colocar uma única gota do meu óleo de rosa mosqueta. Por quê, gente? Porque o óleo de rosa mosqueta, ele é um ótimo antioxidante também. De colocar aqui, tá? Uma até duas gotinhas... Gente, quase que eu derramo o meu óleo. Tá? De uma até duas gotinhas de óleo de rosa mosqueta. E aí, você aplica na hora. Não guarda essa máscara, porque o tomate, ele vai azedar. Então, você faz pouquinho, dependendo do seu rosto. Eu acho que essa grande quantidade, essa quantidade aqui pra mim, já tá ideal. Misturou bem, vamos aplicar. Minha pele está limpa, já lavei o meu rosto. Vamos aplicar essa máscara aqui. Eu misturei já aqui duas gotinhas de óleo de rosa mosqueta com tomate gelado. Vamos aplicar em toda a sua pele do rosto, tá? Se você quiser aplicar aqui nessa área da olheira, pode também. Passa com delicadeza, pra não entrar tomate dentro dos seus olhos. Se você quiser aplicar com a mão, pode aplicar, tá? Eu gosto sempre de começar com um pincel. E aí, eu vou passando depois com a mão, esfregando o meu rosto com delicadeza, o tomate no meu rosto. Então, você aplica essa máscara, tá? Mesmo que você fale, ah, eu não cobri todo o meu rosto de máscara de tomate. Mas aqui, ó, onde você tá aplicando com o pincel, ela já está penetrando na sua pele o tomate. Tá vendo? Ó. Gente, tá me sujindo. Aplica aqui na sua testa. Ó. Aqui, ó. E aí, você não precisa de muito. O meu até sobrou. Se você quiser passar mais, você vai passando assim com a mão mesmo. Como eu falei, eu gosto de começar com o pincel e depois eu vou passando com a minha mão, ó. Aí, eu passo por todo o meu rosto. Tipo uma esfoliação, ó. Tá vendo? E aplica bem na região que você tá com espinhas. E aí, quanto tempo que você vai deixar agir na sua pele? Eu deixo 10 minutinhos, tá? Todas as vezes que eu fiz, eu deixo 10 minutos. Eu não... Não há necessidade de você deixar mais de 10. Ó. Passa por todo o seu rosto, pele do rosto. E deixa aqui. Vai sobrar. Pode passar no pescoço, como sempre eu falo isso, que meus vídeos são demonstração. E pra mim, mostrar isso pra vocês dá um pouquinho mais de dificuldade. Gente, então, você faça essa máscara antes do banho. E aí, você aplica no seu rosto, né? E o seu colo, o seu pescoço. Faça aqui também, ó. Porque isso aqui também já é um anti-idade, gente. Ele vai servir como um anti-ruga, tá? Então, ó. Eu não gosto de o tomate muito líquido. Tiro, assim, muito mole. Porque senão ele fica muito com água, ó. Mesmo assim, ó. Ele ainda solta água, né? O líquido do tomate. Então, ó. Você aplica. E é isso aí, gente. Vamos aguardar 10 minutos. E eu já volto pra retirar, tá? Por exemplo, eu acabei de lavar o meu rosto. Fica um pouquinho vermelho, assim, ó. Porque o tomate, ele é uma fruta cítrica. Tá? Mas nada mais que uns 5 minutos, 10 minutos, seu rosto já volta ao normal. Vai ficar uma pele super hidratada. Como eu passei a rosa mosqueta, a pele vai ficar mais hidratada ainda, tá? E rapidinho a sua pele já volta o tom natural. Eu sempre recomendo receitas naturais, sempre no horário da noite. E durante o dia, lave, né, o seu rosto. Faça a sua rotina de beleza normalmente que você faz todos os dias. Lembrando que o protetor solar sempre na sua rotina de beleza, tá bom? Bom, gente. O vídeo de hoje eu vim aqui trazer essa dica pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa dica, ela é ótima pra pessoas que têm muitas espinhas. Muitas espinhas internas. Também há uns poros muito abertos. Você que quer controlar a oleosidade, quer ter uma pele sempre bela. Essa máscara você pode estar fazendo em qualquer idade. Principalmente na idade dos adolescentes, tá? Que não tem algum produto aí ótimo pra sua pele. Você pode estar começando a cuidar da sua pele com produtos assim. Utilizando tomate, que o tomate ele é uma fruta. E vai te trazer aí pele bonita. Eliminando as suas espinhas, secando as suas espinhas. E apenas um único dia. No outro dia você já tá com a pele livre das suas espinhas. Bom, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um gostei. Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. E se inscreva no canal se vocês ainda não é inscrito. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho